Fábrica é louco, fábrica é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é a minha vida, o que que eu vou fazer? Eu não sou suicida, mas gosto de entender Quero nem saber da sua opinião Eu vou logo com o dia rave nesse sabadão Não quero nem saber da sua opinião Eu vou logo com o dia rave nesse sabadão Tô longe das drogas, não quero nem saber Eu só bebo cerveja, essas testes vai se foder Faço o meu pião, coloco o chegado Meus amigos, só firmeza não tem nada de errado Colo meu eletrônico no reggae hardstyle Hoje ninguém vai ficar triste, ninguém fica pra trás Não posto no face lixo As minhas paradas por respeito A família só falta o bebê no ar Agora que se foda suas ideias, o que penso opinião Rasgo todo meu dinheiro todo dia no mundão Não posto no face lixo As minhas paradas por respeito A família só falta o bebê no ar Agora que se foda suas ideias, o que penso opinião Rasgo todo meu dinheiro todo dia no mundão Fábrica é louco, fábrica é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é a minha vida, o que que eu vou fazer? Não sou suicida, mas gosto de entender Fábrica é louco, fábrica é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é a minha vida, o que que eu vou fazer? Eu não sou suicida, mas gosto de entender Não quero nem saber da sua opinião Eu vou logo curtir a revir nesse sabadão Tô longe das drogas, não quero nem saber Eu só bebo cerveja, essas testes vão se foder Faço meu pião, colo com o chegado Meus amigos, só firmeza não tem nada de errado Colo meu eletrônico no reggae rádio style Hoje ninguém vai ficar te xingue, fica patrão Eu posto no face lixo, as minhas paradas Por respeito a família, só falta o bebê no agu Que se fuda, só se tem as o que pensa opinião Rasgo todo o meu dinheiro, todo dia no mundão Eu posto no face lixo, as minhas paradas Por respeito a família, só falta o bebê no agu Que se fuda, só se tem as o que pensa opinião Rasgo todo o meu dinheiro, todo dia Fabrique é louco, fabric é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é minha vida, o que que eu vou fazer Eu não sou suicida, mas gosto de entender Fabrique é louco, fabric é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é minha vida, o que que eu vou fazer Eu não sou suicida, mas gosto de entender Não posto no face lixo, as minhas paradas Por respeito a família, só falta o bebê no agu Que se fuda, só se tem as o que pensa opinião Rasgo todo o meu dinheiro, todo dia no mundão Não posto no face lixo, as minhas paradas Por respeito a família, só falta o bebê no agu Que se fuda, só se tem as o que pensa opinião Rasgo todo o meu dinheiro, todo dia no mundão Não posto no face lixo, as minhas paradas Por respeito a família, só falta o bebê no agu Que se fuda, só se tem as o que pensa opinião Rasgo todo o meu dinheiro, todo dia no mundão Fábrica é louco, fábrica é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é a minha vida, o que que eu vou fazer? Eu não sou suicida, mas gosto de RTT Fábrica é louco, fábrica é loucão Saio logo a noite pra ficar muito doidão Essa é a minha vida, o que que eu vou fazer? Eu não sou suicida, mas gosto de RTT Fábrica é louco, fábrica é louco, fábrica é louco Eu não sou suicida, mas gosto de RTT